Brincha! 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 Vocês eram tudo em minha vida Que importante se alegrava o meu dia Pensamos no futuro, será que vamos nos falar Que assim vivemos, que assim é nada Não sei, eu senti a falta de alma Não era aqui Mas eu abri o coração Para o mundo real Parei de ficar calada Em meu fim de rião Ainda tava vocês Que maravilhão Tinha de uma forma Tão em real Seus momentos glórias É o meu É o meu Tudo em minha vida Seu ego sumiu Você sabe Que o futuro entre nós Não existe mais Eu acobri um ótimo sonho Que o futuro entre nós Não é o seu E o futuro entre Deus O futuro entre nós E o futuro entre nós E o futuro entre nós Eu acobri um ano E o futuro entre nós Parei de cagarrar, meu papai Não me lembrava você, que é a ilusão E adiante uma fata, um pouco real E se você me esconderia, que é a ilusão E se você me esconderia, que é a ilusão